Fala mano, vou fazer corrigir isso aqui, já que você não corre mesmo, mas é para o setor. Eu fiz o coalho aqui. Abaixou a ponta lá. Eu fiz o coalho aqui para seguir a terceira colocação. 23, vamos com a Mercedes rosinha. R8, McLaren, mais aqui de rosinha, R8, GT, N6 antiga, R8, N6 nova, Mercedes antiga, Z4, Mercedes antiga, Mercedes antiga, McLaren antiga, MP4, R8, Porsche, Mustang, Bentley, Atenção, esse aqui é o espadinha, né, como a gente fala. O Corvette novo. Z4, GPR. Camargo, Camargo, Mustang, 26 caras, eu acho, né. Bora lá então. Margarida terceira. Paralelo, são oito voltas. E assim, claro. o 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